Fala pessoal, tudo bem? Gravar uns stories para vocês aqui, falar um pouco sobre o produto da Kisho, que é o nosso vitrificante, no qual a gente é aplicador autorizado no Brasil. Eu fiz um stories falando das concessionárias, que eles aplicam coaching de proteção ao invés de vitrificação ou proteção cerâmica, não dão selo, não dão certificado de garantia e eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o processo, como é que é feita a vitrificação, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos lá pessoal, primeiramente para vocês entenderem, a vitrificação automotiva Kisho no Brasil é aplicada somente por aplicador credenciado, não pode ser aplicado por, não é um produto que você compra no mercado qualquer, que você vai no mercado livre e compra o produto, não, somente aplicador autorizado Kisho no Brasil pode aplicar Kisho no seu veículo e lhe dá o certificado de garantia que vai lhe garantir todos os resultados da Kisho. Os nossos produtos Kisho, eles estão desde 1965 no mercado mundial, então, digamos assim, não é uma marca que chegou agora, se a marca garante de 3 a 5 anos de proteção, ela tem tempo no mercado para poder garantir isso, não é uma empresa que chegou agora, foi fundada há 1, 2 anos e está vendendo uma proteção de 5, 6 anos, então, é uma empresa japonesa, é um produto que vem do Japão e está desde 1965 no mercado, no mercado mundial, e aqui no Brasil a gente tem a Kisho Brasil, a Kisho ela disponibiliza de produtos de alta qualidade, no qual a gente vai aplicar no seu veículo, porém, antes de aplicar no veículo, é necessário fazer todas as correções, o que que é as correções? Tirar aquelas marcas de lavação, micro riscos, micro arranhão, tudo que sai do carro, a gente precisa remover para depois aplicar o produto, esse daqui é para 5 anos, esse daqui é para 3 anos, e a gente tem o kit completo, que inclui aí rodas, plásticos, vidros e lataria, o kit completo da Kisho, depois eu vou mostrar para vocês como é que ele se solidifica, como que fica esse produto, então assim, é necessário fazer toda a correção, toda a correção e limpeza da pintura, por que? Eu preciso que o verniz esteja com os poros abertos, digamos assim, é uma série de montanhas, e a gente vem com o produto que vai preencher essas montanhas, para vocês entenderem, eu vou abrir aqui a caixinha, deixa eu achar um jeito aqui, ó, isso aqui é o produto seco, né? Então ele é um composto de siloxano, né? Ó, ele cria realmente uma película, não sei se consegue ver aí, de vidro, ó, vou quebrar para vocês verem, de alta resistência, então o que que essa película de vidro faz? Aqui dá de ver melhor, aqui é o que sobra ao redor dos aplicadores, então a gente deixa, a gente deixa ali para o cliente ver como é que o produto seca, né? O que que essa película faz? Ela fecha os poros da pintura, automaticamente ela vai sujar menos, vai dar mais resistência e brilho para a pintura, além da resistência e brilho, né? Então ela vai fazer o que? Ela vai proteger contra os raios UV, temperaturas extremas, né? Do sol, que a gente sabe que os veículos sofrem bastante, poluição, corrosão, oxidação, mancha, marizia, chuva ácida, todos os intempéries da natureza, né? Lama e fuligem, vai fazer com que grude bem menos também, né? Essa questão de por que os poros estão fechados, então o seu veículo vai se manter limpo por mais tempo. Algumas pessoas vendem como um produto autolimpante, aqui a gente costuma dizer que ele não é autolimpante, ele é, digamos assim, ele facilita na hora de limpar, mas não é autolimpante, né? Não poderia ser vendido como um autolimpante, mas por esses benefícios ele, né? O pessoal acaba dizendo que é autolimpante. A hidrorrepelência é fantástica, a hidrorrepelência é fantástica, o brilho é profundo, né? É um brilho diferenciado, o pessoal, os nossos clientes aqui, a gente aplica muito, tem muitos carros aplicados já no Brasil, pela nossa empresa, então é um brilho bem diferenciado, né? A questão de múltiplas camadas, né? Quanto mais camadas você botar no seu veículo, mais resistência você vai ter. Ah, Jonatas, o meu carro não vai mais riscar? Não, não é essa a questão, né? O produto, ele é resistente, né? Ele cria uma resistência a micro riscos, então quanto mais camadas você botar, mais resistente ele vai ficar, né? O seu veículo tende a ser mais difícil de riscar, marcas de lavagem, essas coisas assim. Obviamente, né? Tem que ter todo um cuidado na questão de lavação, onde está lavando, utilizar produtos corretos com pH neutro, né? Aqui a gente tem uma série de produtos que a gente utiliza em nossa lavação premium, então são todos os produtos recomendados, né? Para a vitrificação automotiva e para cuidar do seu carro sem a vitrificação também, né? Shampoo pH neutro, luva de microfibra, secagem sem arrasto, né? Então, mantendo todos esses cuidados, o seu carro vai durar, a vitrificação vai durar bastante tempo no seu veículo, né? Além desses benefícios que eu falei, tem a questão de valorização, a gente tem muitos clientes que aplicaram nos seus veículos aqui conosco e foram trocar os carros na concessionária, os caras só lavaram e botaram na vitrine, já vendeu rapidamente, né? Então, assim, valorização do veículo, muito mais brilho, proteção, a questão de brilho é incrível, né? Quem aplicou sabe, um brilho é um brilho profundo, é diferenciado, não é aquele brilho mais ou menos, né? Por quê? Antes a gente tem que espelhar ele inteiro, fazer todo o processo de correção, né pessoal? Então, assim, vocês tem que tomar um certo cuidado na hora que eles vendem essa vitrificação, tem muitas pessoas que agem de má fé e vendem a vitrificação, eles vendem na verdade um coat de proteção, não é vitrificação, né? É um coat de proteção, então isso aí vai durar um ano, a vitrificação você tem que exigir sempre o selo de aplicação, o certificado, né? Quem fez a aplicação tem que ter um adesivo desencolado no canto de porta do produto que foi aplicado, no certificado tem que estar o nome da pessoa que aplicou, então assim, vitrificação, vai pagar para botar no seu veículo? Beleza! Só que exija o selo, exija o certificado, né? Esse selo vai facilitar também na hora de a gente cuidar do seu veículo, às vezes você não aplicou aqui conosco, aplicou em outra estética, se eles colaram o selo, colaram, deram o certificado, chegando aqui a gente já consegue identificar esse veículo, né? Já consegue identificar que esse veículo tem algum produto de proteção, seja cerâmica, seja vitrificação, então facilita bastante. O processo de vitrificação hoje, a questão de valor varia muito do carro, do estado atual do veículo, né? Vamos botar aí, sei lá, um cruze preto, né? Ou um cruze branco, zero quilômetro, como a gente fez agora recentemente. Os carros zero quilômetro já estão vindo da concessionária com bastante risco, marca de lavagem, né? O pessoal lava, passa aquela serinha para entregar para o cliente e acaba danificando o veículo. Então a gente tem que corrigir, mesmo sendo zero, tem que corrigir todo o veículo e logo em seguida aplicar o produto, né? E é engraçado que a gente faz isso, se o próprio cliente voltar lá na concessionária com o carro depois de aplicado, o pessoal da concessionária, eles ficam de cara, porque nenhum deles que está lá zero na vitrine supera o brilho, né? Que a gente consegue alcançar com o produto e a nossa correção. Aqui a gente não utiliza lixa, tá? É só na base de compostos polidores. A gente utiliza aqui, aqui vocês veem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, menzerna e sonaxe, que são produtos da Alemanha na correção, produtos de altíssima qualidade. Utilizamos também produtos da Carpro na questão de correção, né? Produtos de altíssima qualidade para que não seja necessário o uso de lixas ou qualquer processo decapante na pintura, né? Então isso é muito importante também. Não adianta você vitrificar, o seu carro tem micro riscos e a pessoa vir com a lixa e massa de pulir lá que já vai, é um veículo zero, ele já vai estar tirando uma camada do teu veículo, já vai estar tirando uma camada de verniz, né? Então vale bastante a pena fazer sempre com um profissional qualificado, certificado, né? E que tenha conhecimento técnico no que está fazendo, né? Que tenha conhecimento técnico no que está fazendo ali para poder dar o melhor resultado para o seu veículo. Então pessoal, eu acho que é isso aí, a explicação ficou um pouco grande, né? Mas eu creio que todos vão entender como é que funciona a questão da vitrificação automotiva, né? A resistência, eu vou ver se eu tenho algum vídeo de resistência aqui para vocês verem, de hidrorrepelência, eu vou botar também, né? Mas quer fazer no seu veículo, seja carro novo, seja usado, é um importado, é um nacional, faz, faz porque vale a pena. Se você compra o veículo para negociar, não vale a pena porque você já está pensando em negociar ele, agora você comprou um carro para te ficar, ah, esse carro eu quero, eu quero ficar com ele, eu quero ficar com ele, eu quero manter ele por alguns anos, então faz que vale a pena, não é um dinheiro jogado fora, é um investimento no seu carro, você vai ver que daqui um, dois anos, três anos, você vai encostar do lado de outros carros que foi comprado na mesma época que a sua, que não estão vitrificados o estado em que eles se encontram e o estado em que se encontram o que foi vitrificado, então dá uma diferença bem considerável, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos carros aplicados no Brasil, né? Eu já nem digo na região aqui, porque a gente tem muito cliente de fora que traz carros, às vezes de cegonha, deixa o carro aqui para a gente, a gente aplica, o carro vai embora, carro que nem botou placa ainda, né? Então, a gente faz muita vitrificação automotiva, esse é o nosso foco, se especializar, né? Vitrificação automotiva, restauração de coros, lavação premium também, né? Só com produtos de altíssima qualidade, então procura sempre um profissional qualificado para dar o melhor cuidado para o seu veículo, né? A dica nossa seria essa, um abraço a todos e qualquer dúvida é só mandar no direct aqui, ouvir a mensagem, ouvir o WhatsApp, se já for o nosso cliente, que a gente já responde instantaneamente.